Olá pessoal, André Bona aqui do Blog de Valor novamente. Hoje nós vamos falar sobre... Cadê? Deixa eu pegar aqui o meu papelzinho aqui. Sobre um assunto também interessante, uma sacada interessante para o mercado financeiro, para você ficar muito ligado quando você for tomar suas decisões de investimento. Agora, isso aqui diz respeito um pouco à forma como você é atendido, ou no seu banco, ou na sua corretora, ou pela empresa que te assessora, ou por algum consultor, ou quem quer que seja. Então, o objetivo agora é a gente esclarecer alguns pontos que são importantes, que você entenda, que você tenha clareza. Inicialmente, é muito importante que todo investidor saiba que bancos e corretoras, eles vivem de venda de produtos financeiros. Então, instituições financeiras vivem de venda de produtos financeiros. E isso não tem nada de errado, porque uma loja de automóveis vive de venda de automóveis. Uma padaria vive de venda daqueles produtos que tem na padaria, pão, etc e tal. Então, isso não tem problema nenhum. O grande problema desse ponto está em algumas crenças que nós possuímos ao longo de muito tempo, que precisam ser, pelo menos, verificadas com mais cuidado. Então, uma delas é o seguinte, é você achar que aquela pessoa que está te vendendo um determinado investimento é uma pessoa que está empenhada em te orientar a tentar identificar qual é o melhor investimento para você. Então, veja, se o objetivo de uma instituição financeira, qualquer que seja ela, é a venda de um produto financeiro, de um serviço financeiro, é meio incoerente, até certo ponto, a gente acreditar que aquele mesmo vendedor, digamos assim, vai ser alguém que vai estar comprometido em te orientar para a melhor venda. Por que a gente fala isso? Porque, certamente, assim como na loja de carros, assim como numa empresa de vendas de qualquer natureza, existem produtos e existem metas de vendas que precisam ser batidas. E essas metas de vendas, elas são batidas com a venda em determinadas quantidades de determinados produtos. Isso faz com que essa relação, ela possa, em alguns momentos, ser distorcida. Então, quando você vai num banco, por exemplo, e você imagina que você vai ter uma orientação com o gerente da sua conta para tomar uma decisão de o que fazer com determinado dinheiro, é importante que você ouça muito bem o que isso está sendo dito, mas que você tente refletir por conta própria se aquilo de fato está alinhado com o que é melhor para você. Você não deve tomar aquela opinião ou aquela indicação como uma coisa definitiva que realmente é o melhor para você, porque atrás daquilo ali pode ter uma meta a ser batida. E no caso de uma meta a ser batida, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ser ofertado a você o produto cuja meta esteja para ser batida. Pouco provável que seja ofertado aquele que a meta já foi batida. Então, repare que muitas vezes a oferta de produtos, ela vai se dar em função daquilo que tiver necessidade de ser vendido, seja por uma meta, seja por uma campanha de vendas, por uma comissão, seja o que quer que seja. E o que tem de errado nisso? Não tem nada de errado nisso. Como eu falei antes, as empresas vivem da remuneração pela venda dos produtos. Só que não cabe a você acreditar que aquela informação é uma informação 100% interessada na sua necessidade. Não. Então, o que você tem que pensar é que aquilo é uma oferta de venda como outra qualquer, onde você vai fazer uma avaliação se aquilo te serve ou não. Assim como quando você vai numa loja de roupa e a pessoa vai lá e te oferta um negócio e fala Pô, mas isso aqui não vestiu bem. Então, você vai, prova e tal, e até chegar naquilo que você fala Esse aqui eu gostei, tem a ver comigo e tudo mais, então aqui, ok, aqui eu vou fazer essa compra. Então, da mesma forma. Só que tem alguns detalhes no mercado financeiro que os produtos, existe o que eu chamo de assimetria de informação muito grande, onde a parte compradora, que somos nós enquanto investidores, tem um nível de informação sobre aqueles produtos muito inferior à parte vendedora. Então, aí a gente perde um pouco da possibilidade de argumentar ou de entender e acaba sendo levado pela sugestão que vier de uma forma mais direta, mais assim, é mais fácil pra gente, porque qualquer argumento que for utilizado ali, a gente não vai ter informações pra contra-argumentar. Então, a gente fica um pouco na mão disso. E aí, onde eu gostaria de chegar no ponto, que é o ponto em que você tem que ter uma distinção clara do que é atendimento no mercado financeiro ao investidor, do que é venda ao investidor. Isso é muito sutil, porque muitas vezes você fica feliz que você tá na sua casa e um determinado gerente liga pra você, né, gerente de banco ou uma corretora, te liga pra falar o seguinte, olha, nós temos aqui um produto de investimento que ele tem tal rentabilidade, ele funciona de tal forma e tudo mais, então isso aqui tem tais perspectivas e tudo mais, e isso vai fazer sentido pra você e tal e tudo mais. Muitas vezes as pessoas, até por uma certa, né, um sentimento de fair play, né, elas acabam tomando aquela ligação como uma ligação de até, nossa, não, mas o pessoal lá que me atende, ou na corretora, ou no banco, ou quem quer que seja, eles são muito atenciosos comigo, porque eles sempre estão me ligando pra falar das oportunidades que existem no mercado, pra que eu possa fazer meus investimentos. Porém, a verdade, nua e crua, é que toda vez que alguém te liga pra ofertar alguma coisa, na verdade, ela tem por finalidade extrair uma receita dessa ligação. Eu sinto muito se isso pode te fazer se sentir triste agora, com essa situação, e você achar que você tá sendo, de repente, muito bem atendido, quando, na verdade, a outra parte tá te ligando sempre pra te ofertar algum produto que vai gerar uma remuneração. E tem alguma coisa errada nela gerar alguma remuneração pra ela? Não, não tem. Não tem nada de errado nisso. O mundo é assim, né, e é legítimo. Só que você tem que ficar atento do que é atendimento e começar a diferenciar o que é um atendimento, de fato, do que é uma venda. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não, eu gosto de empresas que sempre estão monitorando, me ligando pra me dar informação, pra não sei o quê. Perfeitamente. Só que uma empresa não vai manter profissionais pra te ligar, pra te dar informação gratuitamente. até porque a informação hoje, ela é toda disponível na internet. Você consulta a qualquer hora, a qualquer tempo. Nem às vezes primeiro do que a pessoa que vai te ligar. Então, pra que isso seja viável, é necessário que quase sempre essa pessoa que te ligue, ela gere alguma receita para a empresa, porque senão ela é inviável, senão ela virou uma instituição sem fins lucrativos que te liga pra te dar informação. E não vai tirar receita disso. E aí você teria que ter equipes enormes pra ligar, pra te dar informação. Então isso, até fazendo um gatilho com o vídeo que eu coloquei anteriormente, é questão da razoabilidade. Não é razoável que você imagine que isso se dê sem um custo. Existe um custo disso. Existe um custo que você não vai ver, porque ele vai estar inserido dentro de uma oferta de venda de algum produto. E vai gerar um resultado pra alguém. Então, o ponto que eu quero que a gente coloque nesse bate-papo desse vídeo aqui, é que você tenha o discernimento de saber separar cada vez mais o que é atendimento de uma instituição financeira com o que é venda. Porque isso muitas vezes se confunde, e o investidor tem uma sensação de que ele está sendo muito bem atendido, quando na verdade ele está sendo vendido, pra ele está sendo vendido sistematicamente, novos produtos financeiros que podem ou não fazer sentido numa carteira de investimentos que ele possua. Então, nesses aspectos, assim, você pode também imaginar, poxa, essa pessoa me ligou aqui agora, aí a gente olha, a gente fica feliz, a gente recebe um contato e tal, a gente, poxa, que bom, lembrou de mim. Ela lembrou de mim? Ou ela tem uma lista de 500 pessoas que ela precisa ligar pra oferecer aquele mesmo produto com os mesmos argumentos? Então, essas coisas, elas precisam ficar claras, a gente não pode ter ingenuidade de que essas coisas não aconteçam, porque seria até no mercado financeiro, uma coisa, quer dizer, logo no mercado financeiro, onde existiria uma ligação, um contato, ou um custo absorvido por uma instituição sem que esse custo fosse pra gerar um resultado. Não é lógico isso. Então, nesse ponto aí, da diferença do atendimento que você recebe para o atendimento de venda, você tem algumas formas de tentar captar essa informação. Normalmente, empresas mais preocupadas com alinhar-se aos objetivos do investidor, ela não faz tantas ofertas, né? Ela tem uma atitude mais passiva, se preocupa com que haja um planejamento, porque esse planejamento, se for bem feito, o investidor vai ter uma carteira que vai colocar no longo prazo, vai ser bem distribuída, e aí, quando ele precisar de atendimento, entrar uma grana a mais, ele pede. Então, a lógica acaba sendo mais essa. Essa é uma dinâmica que te transmite uma lógica melhor, uma vez que ninguém vai ficar tendo custo pra te dar informação sem que esse custo te gere uma receita. Isso tem que ficar muito claramente entendido pra todo mundo. Então, esse é um ponto. O outro ponto que você pode observar é na argumentação, né? Ou mesmo, quando uma ligação é feita para te vender um determinado produto. Ah, estou falando do produto tal, que agora está disponível até o dia tal pra fazer um investimento. Isso é uma outra oferta de venda. Como é que você diferencia disso, de quando alguém está realmente oferecendo uma solução pra que você veja se aquilo é melhor pra você? Ah, você quer um determinado investimento? Mas você pode esperar? Não, eu não posso. Ah, então esse investimento tem que ficar disponível. Ah, então olha só. Então você tem que ir pra essa linha, tá? Esses produtos aqui te atendem. E aí você vai lá e escolhe aquilo ali, tirando as dúvidas. Isso é uma forma, ok, de você pegar uma informação, né? Agora, quando é uma coisa... Ah, tal produto, tal coisa, ele rende assim, ele rende assado, você só está recebendo uma oferta de produto. Você não está recebendo nada. E aí um dia desse eu estava lendo num blog, né? E aí a pessoa fez um caso. Depois eu achei, depois eu procurei de novo. Eu não achei, mas eu achei interessante o artigo da pessoa. Que ela dizia assim, Ah, quando o meu gerente private, né? Atendimento private do banco, nesse exemplo dele, ele me diz assim, Nossa, eu estou preocupado com a sua proteção pessoal, né? Na verdade, o que a pessoa entendia? Ah, eu estou precisando bater minhas metas de seguro, então eu vou vender um seguro pra você. Olha, estive pensando no seu planejamento sucessório. Na verdade a pessoa, ah, eu estou pensando, eu estou precisando bater minha meta de previdência, esse argumento é pra meta de previdência. E por aí vai. Então foi um artigo interessante, eu não me lembro o nome do blog, de verdade. E era um blog daqueles que não são de investimentos, era de uma pessoa relatando coisas, assim, e caiu nessa, um desses assuntos foi esse. Então ele foi mostrando várias coisas, que na verdade as oportunidades que lhe eram oferecidas, ou as preocupações que lhe eram oferecidas, elas se materializavam, na realidade, por meio da venda de um determinado produto, que aquela pessoa que atendia ele precisava atingir, precisava vender, precisava bater os resultados lá pra que fosse. Então, pra gente fechar aqui o vídeo de hoje, o resumo que eu deixo pra vocês desse nosso conteúdo é fique atento pra diferenciar o que é atendimento do que é venda no mercado financeiro. Fique muito atento a isso e não delegue a decisão. Não simplesmente aceite uma sugestão sem perguntar qualquer outra coisa. Uma outra coisa que você pode fazer, sempre que alguém te oferecer, fala assim, existe algum outro produto similar que eu poderia ter os mesmos resultados no mercado? Você pode fazer essa pergunta, porque aí você vai ver se a pessoa tá naquele produto, ou ela tá, não, tem também isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Legal, que você fala, ah, interessante. Então, como é que é a diferença entre eles? Aí você abre essas possibilidades pra você fazer a sua escolha e ver, né? Ah, não, esse aqui realmente ele vai acabar amanhã. E aí você começa com aquelas técnicas de venda que todo mundo conhece, quais são, todo mundo já passou por isso, e que no mercado financeiro elas existem exatamente da mesma forma como na loja de sapato, como na venda de carro, em qualquer lugar, tá? E isso a gente precisa ficar atento. Então, saiba diferenciar, tente retirar informações pra voltar pra racionalidade dessa relação que você tem com as instituições financeiras, de forma que você consiga ter clareza se aquilo que tá sendo ofertado a você é fruto. Aquela informação, ela é uma venda ou se ela é de fato um atendimento que tá sendo prestado a você, tá bom? Então, é essa a dica que fica. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau.